Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, o nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura, muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre uma das vanguardas artísticas europeias do começo do século XX, o futurismo. No começo do século XX, o pessoal estava muito em euforia por conta do progresso. Desde o início da Segunda Revolução Industrial, a Europa passava por um processo de transformação, invenção de telégrafo, telefone, avião, substituição do carvão pelo petróleo e adição do aço no lugar majoritariamente do ferro. Então, vivia-se, algumas pessoas, uma crença de que o progresso, a velocidade, a máquina, traria a felicidade humana. E um poeta italiano chamado Marinetti, em 1909, ele publicou um manifesto em um jornal francês, o De Figaro, lançando o movimento futurista. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Curioso notar que, dentro desse contexto de modernidade europeia, a Itália, que está onde surgiu o futurismo, era um país relativamente atrasado. Provavelmente, daí, então, é por esse atraso, querendo compensar esse atraso, que esses caras pregavam tanto o amor ao progresso e tudo mais. O futurismo influenciou bastante na França também. Aqui no Brasil, gente como Oswaldo de Andrade foi influenciado pelo futurismo. Em Portugal, Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. O que o futurismo mais pregava, além, pelo nome, já diz bastante coisa, era o amor pela máquina, pela velocidade, pelo que eles chamavam de progresso. Então, eles pregavam a destruição do passado, dizendo que o motor iria trazer a felicidade humana, gostavam da vida nas metrópoles. Só que havia um lado muito complicado do futurismo, porque esse amor pelo progresso, pela máquina, implicava muito em discursos de destruição do passado, destruição dos museus, falava mal dos professores, explicitamente... Isso está no manifesto do Marinette, não sou eu que vou dizer isso. O desprezo pela mulher. Não é à toa que vários futuristas, inclusive o Marinette, ficaram fascinados pelo fascismo do Benito Mussolini. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa valorização do progresso, muitos deles... do futurismo. Muitos deles cultuavam as armas, a violência que era para destruir o passado. Em termos literários, a literatura pregada pelos futuristas era uma literatura sem pontuação, que era para demonstrar rapidez, sem uso de adjetivos, advérbios, que era uma coisa assim para... Eles eram contra o que eles chamavam de uma coisa mais parada, meditativa da literatura psicologizante. Então, todas essas coisas... Falta... Ausência de pontuação, supressão de adjetivos e advérbios, usar quanto menos possível verbos conjugados, usar o verbo no infinitivo, que é a pessoa construir o texto, desconstruir a sintaxe, fazer frases bem curtas para dar essa ideia de velocidade, também fazer um uso de onomatopeias, para dar uma ideia também de velocidade, de força, usar pontos de exclamação. A exclamação é uma pontuação muito exagerada. Essas são as características principais da literatura do futurismo, ou seja, uma coisa rápida e para tentar emular essa rapidez, supressão da pontuação, de adjetivos, quebra da ordem sintática, frases muito curtinhas, telegráficas. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.